Vamos falar de esporte, gente? Agora a gente fala de Grêmio e Internacional. Olha, a dupla Grenal venceu ontem à noite jogando pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio fez 3x1 no Santos. Já o Colorado botou uma goleada no esporte, rapaz. 5x3, hein? Foi muito gol nesse jogo. Após a partida, os dois treinadores fizeram uma avaliação das vitórias e você acompanha aqui a partir de agora. Boa noite, Rafael. Um pouco de tudo, né? A volta do Maicon, que é um jogador que gosta da bola, faz a equipe jogar. E a volta de outros jogadores também importantes. E a gente tem o nosso estilo. De vez em quando a gente precisa arrebentar porque nós estamos com muitos jogadores fora. Jogadores no departamento médico, jogadores que estão voltando. Eu sempre falei para vocês que o Grêmio completo é um time forte, é um grupo forte. E ainda tem alguns jogadores fora que estão voltando. E muitas vezes a gente peca pelo desentrosamento, já que sempre há mudanças na equipe. Mas hoje, no intervalo do jogo mesmo, o jogo estava 1x1. Eu já tinha elogiado bastante minha equipe, que minha equipe estava muito bem. Minha equipe estava com pós de bola, minha equipe estava criando. Minha equipe já tinha feito gol, tinha tido outras oportunidades. Então eu estava tranquilo porque o Grêmio estava jogando da maneira que eu gosto. E parabenizei eles também após a partida, porque não é fácil você jogar aí praticamente mais 47, 50 minutos com um homem a menos, diante de um adversário que estava muito bem postado em campo. Estava trazendo bastante dificuldades para a gente. E a gente conseguiu mesmo assim uma vitória muito boa. Então o grupo está de parabéns. E está de parabéns também o Márcio, preparador físico, porque hoje mesmo com 10 homens, nós vimos que o Grêmio correu e correu muito. Então quando falo para as pessoas que muitas vezes acontecem alguns erros técnicos, ou até mesmo algumas coisas na parte física dentro do campo, é justamente pela falta de entrosamento. No momento que você não tem um time que tem o entrosamento necessário, você vai correr muitas vezes mais, mas vai correr errado. E foi o que aconteceu em determinados jogos. Então acho que o mais importante de tudo é que o grupo está de parabéns, porque realmente foi uma atuação muito boa. Não, é maior a satisfação, preocupação não. Sempre há coisas para corrigir. Mas já me o han perguntado muitas vezes vocês mesmos, se preferiria ganhar 1 a 0 ou 4 a 3. Já lhe disse um monte de vezes que preferiria ganhar 4 a 3, que o meu equipe faça muitos gols. Então, 5 a 3 me gusta mais ainda. Então, vamos lá.